Você, mas a tensão de estar ali na vai ser eliminado ou não? O Bial falando horas, os justos enrolando e falando... Nossa, isso é horrível. Tanto que eu não falei pra ele, fala logo, ele não, comercial. Eu falei, não, você tá me suando que você veio dar o comercial mesmo. Você deu um esporro, olha aqui, a gente já tem a Ariana, só o que a gente vai lá. Eu tenho que anunciar que uma de vocês duas tem que sair porque essa é a regra do jogo, e não tem o que fazer. Não tem o que fazer, logo, vai, pá. Então, melhor resolver logo, acabar com essa emoção, com esse nervosismo que vocês estão passando. E o público de casa votou, e votou bastante, e resolveu que quem continua no nosso jogo pra disputar ainda muitos prêmios que vêm aí nessa temporada, temos 2 milhões de reais em jogo, 1 milhão e meio pro vencedor, mais 500 mil em outros prêmios incríveis. E quem vai ficar e poder ter essa chance real de disputar nessa altura, com menos peões, né, a sede agora vai ficar com 9 peões só. E o público resolveu dar essa oportunidade para... Você, Flávia. Você, Flávia! Mais uma vez, Flávia! Obrigada! Obrigada, obrigada! Obrigada, Júlio! Parabéns, parabéns, viu? É um nervoso muito barra pesada, assim, que dá? É de calcuração aqui, assim. É, e até o justo... O que a gente conversa muito lá dentro é, tipo, às vezes não é nem tanto você sair ou ficar, e sim a porcentagem, né, quanto você é tirado. E aí a gente sempre conversa muito sobre isso, e eu fiquei chocada, falei, gente, cheguei a 42% com a Flávia, tipo, nem acreditei, foi como a Cacau falou, a gente não tem noção realmente do carinho que o público tem aqui fora com a gente, tipo, eu não tinha noção nenhuma de todo esse carinho, toda essa atenção, gente, obrigado a todo mundo, todos os times que me ajudaram, a galera do Marcos, que foi, tipo, muito ponta firme comigo também, de realmente do carinho de quanto você mobiliza as pessoas aqui fora. Mas e se nervoso, já que ficou nervosa nessa primeira semana, ou você já queria sair logo? Então, eu fiquei nervosa, mas eu queria sair porque ia vir o carnaval, né? E aí, eu falei, se for pra sair, eu quero sair. Aí você botou um milhão na conta, carnaval, carnaval, que é isso? Eu já tava meio ligada que não ia ganhar um milhão, porque eu sou, assim, hoje eu sou mais tranquila, mas na época era minha bocadura, falava... Você era barraqueira, você era isso? Quase, eu falei, eu vou virar vilã nessa coisa aqui, então é melhor eu sair e curtir o carnaval, a fama, isso, entendeu? Queria ver como era ser famosa. É, mas ali ficou uma... Mas esse desespero inicial de sair dá atenção? Não, 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 dá super. Na hora, assim, meu coração vem na boca, não tem jeito. Você fica tensa, falar, e aí, né? Só pela situação, só pelo Bial falando, você já fica tensa. É, aquele texto dele, né? O texto dele já, a bíbliazinha, aquele bíbliazinha.